Existe um rio correndo A fonte que está jorrando Vista por Ezequiel Ah, esse rio não seca, a fonte não se esgota Porque emana do céu Água cristalina, fonte de água viva pura Tem poder pra transformar a toda criatura Essa água não se encontra em qualquer cisterna Pois quem pega e dela salta para a vida eterna Mas beber água na fonte Pescar o peixe no mar É um mistério glorioso É privilégio pra crente Não se pode negar Essa água purifica E alegria traduz A fonte de quem eu falo A água que está jorrando Se chama Cristo Jesus Água cristalina, fonte de água viva pura Tem poder pra transformar a toda criatura Essa água não se encontra em qualquer cisterna Pois quem bebe e dela salta para a vida eterna Água cristalina, fonte de água viva pura Água cristalina, fonte de água viva pura Tem poder pra transformar a toda criatura Essa água não se encontra em qualquer cisterna Pois quem bebe e dela salta para a vida eterna Pois quem bebe e dela salta para a vida eterna Pois quem bebe e dela salta para a vida eterna